Está tudo no povoado de Macanda e Namaacha, na província de Maputo. A educação e a saúde são as áreas críticas. Aqui não temos escola perto. A escola encontra-se muito longe. As crianças têm sofrido acidentes e calor. Neste tempo de calor, crianças passam muito mal. Tenho um neto a quem foi amputado a perna por causa deste percurso até a escola. Quando a distância até a escola é longa, dificulta a vida das crianças. O calor que se faz sentir hoje. As crianças não suportam. Ajudei uma criança que já não aguentava nada devido ao calor. Aqui não temos transportes. A pessoa grávida, se está para dar parto, é muito difícil. Tem que sair aqui a pé até o hospital, às vezes dar parto no caminho. A população de Macanda teme que as crianças sejam sequestradas devido às longas distâncias que procuram em busca da educação. É muito pesado, porque o inverno é muito propenso a sequestros. As famílias devem interceptar as crianças que estudam à tarde. De acordo com a população de Macanda, a solução passa pela implementação destes serviços neste povoado. O povoado de Macanda localiza-se no distrito de Namaacham, a 79 quilômetros da cidade de Maputo, capital moçambicana. Música